Conta de que ela fez três captações, ela sempre tem quatro, cinco, seis folículos no começo, mas depois de utilizar altas dosagens, ela tem só dois, por exemplo, que estão crescendo e consegue dois ovos. Então, o que é o importante? Infelizmente não sabemos a reserva ovariana, mas muitas vezes, por mais que alguns folículos aparecem, nossa reserva ovariana é um pouco mais baixa. E quando ela é um pouco mais baixa, ela reflete lá no final. Então, doutor, eu posso ter uma reserva ovariana de 0,2? Aparecem cinco folículos, mas saem só dois? Às vezes sim, os outros folículos são folículos ou folículos vazios, ou que estão muito fora do tempo. E isto é frequente, conseguir alguns maiores, outros menores, aí consigo só os óvulos dos maiores. Bom, doutor, mas o que mais pode ser feito? Muda os medicamentos? Não necessariamente isso vai mudar. Agora, infelizmente, como não sabemos a reserva ovariana, não necessariamente nós vamos conseguir mais ovo. Então, o que eu recomendaria, por exemplo? Primeiro, cuidar do antes de começar os medicamentos. Em geral, utilizamos algum tipo de medicamento para que todos os folículos tentem estar mais ou menos no mesmo crescimento. Utilizar como, por exemplo, anticoncepcional antes de menstruar vai fazer com que os folículos não cresçam antes do tempo. Isto pode ajudar. Outra coisa também é ver o momento ideal de amadurecimento. Será que temos muitos folículos e saem pouco? Será que não precisamos, em vez de 33, 34 horas, desde que aplica aquele ovidreo até a captação, Será que não podemos esperar 35, 36? Nós, por exemplo, utilizamos 36 ou 37 horas para dar tempo que alguns folículos que saem imaturos, esses óvulos, né, possam amadurecer um pouquinho melhor. Então, existem aí três coisas. O tempo de amadurecimento, o preparo e a dosagem não necessariamente mudaríamos muito dentro da fertilização in vitro convencional. Já está usando medicamento combinado, então muitas vezes isto não seria mudado. Mas, o que talvez estamos vendo é a resposta de uma paciente com uma reserva ovariana baixa, 44. Então, já é muito mais frequente a gente ter realmente uma baixa reserva ovariana e muito mais frequente realmente aquele ser a expectativa. Provavelmente, depois dos 41 anos, a gente precisa perto de 15 ou mais. Então, bom, aí que tem que discutir com o seu médico, olha, qual o esforço. Será que pode aparecer antes aquele embrião bom? Ou eu tenho que ter 15? Não necessariamente. A gente está falando de estatísticas e estatística não necessariamente é você. Assim como a gente tenta, tem gente que ela tenta uma vez e já deu certo. Mas, qual que é a estatística? A grande maioria vai precisar tentar mais. Se nós sabemos que perto dos 40 anos o número é de 10 a 12, quando estamos já para 43, 44, esse número já vai de 15 ou mais. E não todos conseguimos e não todas precisam ter 15 ou mais óvulos. Então, sentar com o especialista, definir qual que é a expectativa e qual vai ser a estratégia. Em toda paciente má-respondedora, a gente precisa ser muito sincero e dizer essa é a expectativa, esse é o esforço. Então, concorda. Então, vamos lá. Tchau. Obrigado.